Rock'n'Roll é destaque na programação da Onda Oeste FM, na Onda do Rock, aos domingos, a partir das 18 horas, o bom e verdadeiro Rock'n'Roll, na sua rádio multiplataforma. Olá pessoal, pois é, estamos chegando com mais uma edição do nosso Onda Esporte por aqui. Onda Oeste. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Salve, salve galerinha, começando aí mais um mês, hein? Que bacana, hoje calendário registrando o 1º de setembro de 2022 e hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira também é dia da gente destacar aqui o esporte na programação da Onda Oeste. Portanto, dá o meu boa tarde aqui para Roseli Amorim, boa tarde, Rô, boa tarde, Mari. Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Mari, boa tarde a todos vocês aí que estão nos acompanhando. Boa tarde, Roseli, boa tarde, Gabs, boa tarde a todos vocês. É isso aí, Roseli, vamos destacar aqui as informações do Atlético Mineiro, no qual a gente tem falado bastante aqui na nossa programação, no nosso Onda Esporte, né? Sim, a gente tem falado bastante do mau momento do Atlético aqui no Onda Esporte, inclusive da fase ruim de Hulk, que voltou a marcar depois de um bom tempo em que fez apenas gols de pênaltis. Porém, os números do atacante ainda são melhores que os de 2021. Na última temporada, em que o time ganhou os dois maiores campeonatos nacionais, Hulk marcou 36 vezes em 68 partidas, uma média de 0,53 bolas na rede por partida. Na atual temporada, o camisa 7 tem 25 gols em 41 jogos, média de 0,6. Porém, no começo da temporada, Hulk chegou a ter média de quase um gol por jogo, que vem diminuindo. Agora que voltou a marcar, Hulk falou da importância de balançar as redes. A gente fica feliz de voltar a marcar, mas penso mais no coletivo. Não é normal no grupo que temos passarmos por uma situação dessa, sem vitórias. Trocaria o gol pelos três pontos. Ansiedade sempre vai existir. Ainda mais em um grupo acostumado a ganhar, disse então o Hulk. Pois é, né? Esse momento complicado do galo aí, né? E mesmo assim, o Hulk ainda está numa média legal ali, acima do ano passado, né? 0,6 não é tão ruim assim não, né, gente? Vamos combinar. Tudo bem que ele chegou ali perto do 1, né? E também é tudo que a gente tem falado do Atlético. É um mau momento mesmo, né? É uma coisa que eu acho que não é só um jogador igual a gente. vinha falando antes. Não é só um jogador. É o time no contexto em geral. Então, olha aí, ó. O Cuca chegou agora também. Tudo bem que o cara é um vitorioso aí, né? Ganhador de títulos. Sim. Mas ele tem também que passar um período ali com o time para se adaptar novamente, se readaptar novamente ali. Então, é todo um processo ali, né? É porque a gente é um pouco ansioso, né? E o torcedor, ele acha que é passe de mágica, né? Chegou a pessoa que você queria que chegasse. Ah, o Cuca chegou amanhã. O esporte já começa... O esporte, ó. O Atlético já começa a ganhar. Não é assim. Tem o tempo de adaptação mesmo, tanto do treinador quanto dos jogadores, né? É, e no fundo, no fundo, todos ali acham que porque o Galo ganhou os principais campeonatos ano passado, tem que ganhar também esse, né? Tem como obrigação, né? Como se diz. É, muito assim. E o Meia Zaracho, vamos voltar. O Meia Zaracho, né? O Meia Zaracho chegou no Atlético em 2020, vindo do Racing da Argentina e já completou 100 jogos pelo time mineiro. No seu primeiro ano, com o técnico Jorge Sampaoli, o argentino não mostrou o seu futebol que se destacava no seu país de origem. Logo depois, com a chegada de Cuca, Zaracho começou a jogar na posição que mais se sentia confortável e se tornou peça fundamental na equipe vencedora do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O jogador já foi especulado em times da Europa algumas vezes durante esse tempo no Galo. Porém, ontem, em entrevista coletiva, ele confirmou as informações que o Porto, de Portugal, fez consultas sobre ele e deseja contratar o jogador. De acordo com as notícias, o valor que o time pagaria pelo atleta seria em torno de 100 milhões de reais. A diretoria do Atlético não diz se aceita ou não o montante. Zaracho disse, abre aspas, eu vi pelas redes sociais sobre algo do Porto, mas não dei muita importância. Perguntei para o meu staff se era verdade ou mentira e ele disse que era verdade, mas eu disse para ele controlar a situação que estou focado no Atlético. Estou muito feliz de estar aqui, cabeça boa, fecha aspas. O meio campista também enxerga no Atlético a possibilidade de ser convocado para a seleção argentina, abre aspas, se eu fizer as coisas bem aqui em alto nível, as coisas podem acontecer e pode ser que eles me chamem. Tenho que trabalhar bem e com fé que as coisas podem acontecer, fecha aspas. Olha, eu vou falar uma coisa, o pessoal aí está jogando 100 milhões assim, ó, como se fosse 5 reais, né? Porque eu acho que já é o terceiro jogador que a gente fala aqui com esse preço astronômico. É, muita grana, né, Mari? Estratosférico o negócio, é absurdo mesmo. É, muita grana. É muito dinheiro. O rapaz é novo também, né? O Zaracho aí. E mesmo assim ele está considerando não aceitar essa proposta. Isso, isso, dá muito valor aqui ao galo, né? A sua principal escolha seria ficar, então, aí no Atlético Mineiro. Sim. E outra coisa que eu queria falar aqui, Roseli, é em relação à posição do jogador, né? É. Às vezes o técnico fala, ah, não, você é o meia, mas joga ali pra mim na lateral, olha aí, né? Ah, joga mais na lateral, ah, joga mais atrás. Mas tem que deixar o cara jogar onde ele se sente confortável, porque depois você pode cobrar o cara. Com certeza. Agora, se o cara joga fora da posição, como é que você vai, ah, oh, vamos fazer isso, cara, vamos marcar, não sei lá, não tô jogando na minha posição, como é que você vai querer cobrar de mim, não é? É verdade. É isso mesmo. Já sabe que é uma posição que ele já se dá bem, tá acostumado, né? Porque quando você joga numa posição, você joga futebol, eu já joguei também, handball e tal, você se acostuma mais ou menos com aquele jeito que você pega a bola, que você vira o seu corpo, que você chuta, que você arremessa. Então, você já tem uma noção de onde você está de espaço, de onde tá o gol, porque a gente se acostuma, né? Você treina tanto que você acaba fazendo aquilo praticamente de olhos fechados. É isso. Aí te vira ao contrário, como é que faz, gente? Por exemplo, eu tava assistindo o jogo, o Leonel Messi tava jogando, o Leonel tava dando passe e sem olhar pro seu parceiro do lado ali, cara. Eu falei, como é que esse cara tá conseguindo fazer um negócio desse? É um aligienígena mesmo, não tem jeito. É verdade, viu, Gabi? Mas é porque ele sabe que todo mundo tá jogando a sua devida posição, então ele sabe que o cara vai tá lá, entendeu? É. O cara vai tá lá, então é isso. É, e outra, você falou aí que o Zaratio tá valorizando o galo, mas ele também tá pensando na seleção argentina, né? Sim, eu ia falar isso. Ele tá convocado aí, né? Então, ali ele acha que pode o seu trabalho aparecer mais do que se ele fosse contratado no Porto, pelo Porto, talvez. Pode ir pra seleção argentina e perder pra gente ir na Copa. Já vai acostumando. Bom, aí a gente continua falando do Atlético, que tem uma nova arena vindo aí, hein, Roseli Amorim? É, o Atlético, Gabriel, está construindo a Arena MRV, o estádio próprio do time. A construção já está bem avançada e tem previsão de inauguração para o próximo aniversário do galo, no mês de março do ano que vem, quando o clube faz 115 anos. Quando o projeto foi aprovado, o valor para a construção era estimado em 410 milhões de reais. Porém, com o passar do tempo, a Prefeitura de Belo Horizonte aumentou, e muito, as contrapartidas que o empreendimento teria que fazer para conseguir a aprovação municipal. Hoje, já chegam a 150 milhões de reais. E esse fato, somado com a inflação e a dificuldade de conseguir matérias-primas por causa da pandemia, fizeram o valor da obra disparar e chegar em 925 milhões de reais hoje. Para o projeto ser aprovado, foi prometido que o Departamento de Futebol do clube não teria nenhum centavo comprometido com o empreendimento. Os aportes financeiros foram o terreno, doado por Rubens Menin, a MRV pagou cerca de 70 milhões pelos naming rides da Arena, a primeira metade do shopping Diamond Mall, cerca de 300 milhões de reais. Além disso, está sendo utilizado para financiar a obra, valor arrecadado com a venda de camarotes e cadeiras cativas, que tiveram seu número aumentado para cobrir os custos que também aumentaram. Mas ambos são vendidos de forma parcelada. Por isso, hoje, a diretoria do Atlético busca investidores e patrocinadores para arcar com cerca de 270 milhões de reais, que é o déficit atual da Arena. Agora, eu vou falar para você, viu? Tudo bem, está sendo caro o estádio, mas está ficando lindo, hein, ô Mari? Pois é. Para vocês que estão aí acompanhando pela TV, a produção nossa ali jogou uma foto de dentro que tem alguns containers e tem também uns caminhões ali. E é tão grandioso, a obra é tão grandiosa que na hora que a gente olha, parece uma maquete. Olha o tamanhinho que ficam os caminhões. Olha o container, parece uma caixa de fósforo, gente. É muito grande, é gigantesco, é grandiosíssima mesmo a construção, viu? É, por isso um valor tão grande, né? Pois é. É muita grana aí. É muito importante esse estádio para o Galo e para a torcida atleticana, né? E principalmente para o time, para a torcida por quê? Vai ter a sua própria casa, né? Vai ter o estádio confortável, bacana para ir assistir os jogos. E para o time do Galo é muito importante porque você vai ter uma renda que vai ser sua mesmo, uma renda própria ali, né, Mari? Pois é. Não tem que ficar alugando ou fazendo parcerias ou rachando dinheiro aí com outros estádios ou outras empresas que coordenam aí estádios, né? É isso mesmo. Então o próprio estádio é muito importante aí e o estádio está ficando bonito. Parabéns aí para o Galão da Massa. É isso. E você é empresário aí do outro lado, está com 270 milhões sobrando na sua conta. Dá uma ajuda para o Galo. Faça isso. Quer fazer um investimento? E ainda falando em Galo, quem que estava aqui em Piuí ontem? Quem? 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 É o rei, o Reinaldo. O rei do Mineirão, o grande Reinaldão, gente boa. Troquei uma ideia com ele ali no estádio do Atlético. Camarada muito gente boa, simpático, bacana demais. E não foi só eu não, teve uma galera lá no bar do meu amigo Sheik. O Sheik que acompanha nós aqui no nosso Onda Esporte, está lá ouvindo a gente. Um abraço, queridão. É isso aí. E outra, tem muito atleticano, Gabriel, que nunca ouviu falar do Reinaldo. É porque jogou numa outra época, né? É, tudo bem, mas o atleticano que se presta tem que saber quem foi o Reinaldo, né? Tem que conhecer. Foi diferenciado, um jogador diferenciado. E eu quero mandar um abraço aí, eu quero mandar um abraço para o Eminho, que estava também ontem lá na feira e disse que houve aí o nosso Onda Esporte. Obrigada, Eminho, pela sua audiência. Valeu, viu? Um grande abraço a você. Valeu, companheiro. Bom, falamos do Atlético Mineiro e agora é hora da gente falar da nossa raposa, ou melhor, do nosso Cruzeirão, a torcida celeste, Roseli. É, a próxima partida do Cruzeiro na Série B é no domingo contra o Criciúma, no Mineirão, às 4 horas da tarde. Nós falamos aqui no Onda Esporte que o Ronaldo deveria vir ao Brasil e comparecer ao jogo. E ele confirmou a presença na sua live ontem na Twitch. Abre aspas. Abre aspas. A torcida está mostrando sua força e estamos aumentando a capacidade dos servidores. Fecha aspas. Até ontem foram vendidos 40 mil ingressos apenas para sócios torcedores. A torcida em geral poderá adquirir a entrada a partir das 4 horas de hoje, 16 horas 4 da tarde. Os valores variam de 40 a 200 reais. A expectativa é que passe de 60 mil torcedores no Mineirão, podendo bater o recorde de público do gigante da Pampulha no ano de 2022. O Cruzeiro, inclusive, disponibilizou a possibilidade do torcedor comprar um combo do ingresso para a partida desse domingo, junto com o ingresso da partida contra o operário na quinta-feira que vem, também no Mineirão, com desconto aí para o torcedor. Só tenho uma coisa para dizer. Não estou gostando, como corintiana, desse amor todo aí do Ronaldão pelo Cruzeiro, não. Nossa, o quê, rapaz? Você é corintiano? Estou com ciúme. Sou passional. Não, mas o dinheiro dele está investido ali. Então, ele vai ter que ter esse amor, Mari. Sinto muito pelo Corinthians. Ai, nossa senhora. A hora que falou do combo, eu falei que legal. O cara vai comprar o ingresso e já ganhou um balde de pipoca. Não, são dois ingressos para outra partida. É boa. Muito bom. O que eu estou achando bacana demais são esses valores dos ingressos, né? Está bem maleável o valor, preço acessível, entre R$ 40,00 e R$ 200,00. Então, quem quiser pagar R$ 40,00, R$ 50,00, R$ 80,00 lá na sua área. Ah, eu quero ficar nessa arinha aqui, Gabrielzinho. O que você acha? Paga R$ 200,00. É isso aí. Tira o escorpião do bolso e paga. É isso mesmo. Ah, mas eu também não tenho tanto dinheiro assim. Como é que eu vou fazer? Compro de R$ 40,00, porque tem lugar para você também. É isso aí. Show de bola. Parabéns para o Cruzeirão. E bora para a Série A, queridão. Bom, Roseli, vamos falar aqui agora a respeito do jogo. Ontem, a Bahia perdeu da Ponte Preta pela 27ª rodada. Ponte Preta, o time mais antigo do Brasil, sabia? É. Olha, o Bahia perdeu, então, da Ponte Preta pela 27ª rodada da Série B, garantindo assim que o Cruzeiro mantivesse os 11 pontos de vantagem na liderança. Já para o quinto colocado, a Raposa hoje tem 17 pontos de frente, aproximando ainda mais o time mineiro do 100% de acesso matemático para a Série A. Se os resultados das próximas três rodadas favorecerem o Cruzeiro, o 100% chega. Mas o mais provável é que aconteça depois disso, na 31ª ou 32ª rodada do campeonato. Existe também a possibilidade do Cruzeiro alcançar e até mesmo passar a melhor campanha da história da 2ª Divisão do Brasileirão, que é a do Corinthians, em 2008, que terminou o campeonato com 74,5% de aproveitamento. Hoje, o time Celeste tem um número de 71% de aproveitamento e precisaria de mais 28 pontos nos próximos 33 disputados para alcançar o Corinthians, um número possível, ainda mais com um bom futebol apresentado pelo Cabuloso. Deixa eu fazer umas contas aqui. Ô, Danielzinho, me ajuda aí nas contas, querida. Ah, esquece o Corinthians, gente. Ih, eu, hein? 11 pontos o Cruzeiro tem aqui de vantagem na liderança. Se nós pegarmos três pontinhos ali e falar assim, ó, vamos separar esses três pontinhos aqui e vamos emprestar para o galão da massa. E aí nós ainda vamos ter oito pontos de vantagem. Pode falar. O pessoal fica falando aí do Corinthians e não sei o quê, mas é lá, não esquece do Corinthians, ó. Já está querendo se comparar ao Corinthians. Deixa o Corinthians para lá. Qual foi mesmo a melhor campanha da série B? Qual foi? Oi, Oi, A, é do Corinthians, né? Desculpa. É, e você também não esquece o galo, né? Poxa, para. Eu sou um rapaz do coração. Não, o galo está na série A. Vamos só te lembrar que o galo está na série A. Roseli, eu sou um cara do coração bom, sabe? Briga, briga, briga. Eu sou um cara do coração bom. Três pontinhos. Que diferença vai fazer para o Cruzeirão? Para o Cabuloso? Pois é, né, gente? E para o galo já vai fazer bastante, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo comercial e a gente volta logo após, falando aqui, ó, de Vélez e Flamengo. O Flamengo não teve piedade, viu, gente? Daqui a pouquinho a gente se fala, logo após o intervalo comercial, através das ondas sonoras e das plataformas da sua Onda Oeste. Já, já, mais Onda Esporte em destaque para você. Onda Oeste. Onda Oeste. Muito bem, estamos de volta com o nosso Onda Esporte aqui, ó. Salve, salve, turminha. Boa quinta-feira para todo mundo e o Esporte é destaque aqui na sua Onda Oeste. Pois é, ontem tivemos aí mais um jogão de bola, semifinal da Copa Libertadores da América entre Vélez e Flamengo, né, Mari? É isso mesmo, Gabriel. É, Roseli. Olé! É, ontem aconteceu o jogo entre Vélez, Sarsfield e Flamengo pela semifinal da Copa Libertadores da América, e o time brasileiro fez bonito. Mesmo com o campo em condições ruins, segundo a imprensa argentina, a diretoria do Vélez ordenou que o gramado não fosse aguado durante a semana para dificultar o jogo mais técnico do rubro negro. A precisão do ataque do time carioca é impressionante, com o Gabigol, Pedro, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Dos 15 chutes na partida, 10 foram na direção certa e 4 entraram. Por efeito de comparação, o time argentino arrematou 10 vezes, uma em direção ao gol e não marcou. O primeiro gol da partida foi com a ajuda do zagueiro Léo Pereira, que voltava de um ataque. Recebeu na direita de Rodney e cruzou bonito para a área onde estava Pedro, tranquilo, para abrir o placar aos 31 minutos de jogo. O único susto do Vélez foi aos 35, em cobrança de falta, que bateu na trave. Mas antes do final do primeiro tempo, aos 45 minutos, uma troca de passes e movimentação bonita na frente da área para a Gabigol receber e cruzar de primeira para a Everton Ribeiro fazer o segundo gol. No segundo tempo, aos 15 minutos, Felipe Luiz sai da esquerda para o meio, conduzindo e driblando. Faz tabela com João Gomes e toca para a Gabigol enfiar a bola para Pedro. O centro avante, com toda a frieza do mundo, dá um toquinho por cima do goleiro e faz o 3x0. Ainda deu tempo de Pedro fazer o seu terceiro e o quarto do Mengão, aos 37 minutos, recebendo de Vidal e batendo para as redes para a tristeza da torcida argentina, demonstrando a qualidade do futebol do Flamengo. O jogo de volta é na próxima quarta no Maracanã, mas o rubro negro já pode se considerar na final mais uma vez. É verdade, foi um jogaço, viu? Vou te falar, esse lance aí que a gente falou agora do cruzamento do Gabigol de primeira com o gol, gente, isso foi uma pintura de verdade. Eu que não sou flamenguista, eu fiquei de cara com o tanto que o Flamengo jogou bonito e jogou bem ontem, né, Gabigol? Cara, vou falar para você, se o Gabigol tivesse feito os gols que ele errou... Nossa! Tinha sido um sete, viu? Tinha, tinha mesmo. Tinha sido um sete gols ali. Tá, e você acha que interviu aí a estratégia dos argentinos aí de não aguar o campo para poder prejudicar aí o... Acho que na próxima agora, na próxima semifinal aí, eles podem passar o trator lá e fazer um campão daqueles de antigamente, que aí talvez prejudiquem. E mesmo assim eles vão perder. Talvez prejudiquem um pouquinho mais aí do Flamengo, né, que não teve pena não, viu? Não teve piedade não, viu? Não teve pena, é isso aí. O Gabigol ontem jogou mais de armador, foi melhor na armação ali do que no próprio ataque, viu? Não, maravilhoso. E o Pedrão fez gol pra caramba e ainda levou a bola da partida e domingo pode pedir música no Fantástico aí. É isso mesmo. O que acontece, né, quando tem jogo entre os argentinos e brasileiros, principalmente quando é um campeonato assim muito visado, né, numa etapa que já é uma semifinal e tudo mais, eles costumam fazer isso, né? Ontem teve muita reclamação por parte do Flamengo de provocações, aquelas cotoveladas fora da câmera, sabe assim, que a gente não vê e tal. Então isso aconteceu ontem, mas mesmo assim o Flamengo arrebentou, viu? Não teve nada pra essa galera aí não. E agora, dificilmente, eles vão fazer mais do que quatro no Flamengo, no Maracanã, né, gente? Dificilmente. E olha, a pressão da torcida argentina também tava uma coisa marcante ontem. Tinha alguns torcedores do Flamengo, poucos, mas aquela pressão argentina de sempre, né? Eles entrando em jogo, entrando no campo e eles gritando muito, muito alto, uma loucura. Ô, Maria, esse negócio do Mbappé, que notícia é essa, hein? Mbappé e babado, fortíssimo, confusão e gritaria. É, aqui no nosso Onda Esporte também tem fofoca, vamos lá. Só se eu não tivesse aqui pra não ter. Ok, ok, veja. Ó, após uma relação conturbada com o Neymar, Mbappé virou o personagem preferido da mídia francesa, e não apenas por causa do esporte. Ele virou também destaque nos sites de fofoca. Isso tudo porque o craque do Paris Saint-Germain estaria namorando a modelo Inês Raul, primeira trans capa da revista Playboy. A informação foi divulgada que os dois foram flagrados pelos paparazzi a bordo de um iate em frente ao litoral mediterrâneo da França. Os dois estão namorando há alguns meses e teriam sido vistos juntos pela primeira vez em maio passado, durante o festival de Cannes. De Cannes, né? Que é um festival de cinema. E é bonita danada, hein? Maravilhosa, gente. Mesmo com os jornais franceses publicando foto dos dois, abraçadinhos na praia, o jogador e a modelo ainda não comentaram nada. Estão fazendo a egípcia. É isso aí, grande Mbappé. E Neymar, vamos falar mais do Neymar? Porque choras, fenômeno. E o Neymarzinho? Já o Neymar vive uma das melhores fases no PSG e na seleção brasileira. Ontem, na partida do Paris contra o Toulouse, o Brasil chegou a 10 partidas seguidas balançando as redes. Nesses 10 jogos, são 14 gols e 6 assistências. Mesmo com o fraco nível do campeonato francês, comparado aos outros campeonatos nacionais europeus, os números são impressionantes. Considerando a temporada 2022-2023 do futebol europeu, Neymar é o artilheiro da Ligue 1 com 7 gols em 5 rodadas e do PSG com 9 gols em 7 jogos. Neymar é também o quarto melhor artilheiro da história do Paris, atrás apenas de Mbappé, Cavini e Ibrahimovic. O Cavani, o Cavani é grande ídolo da torcida parisense, né? É verdade. O pessoal gosta muito dele lá, daquela forma dele de comemorar e tudo mais. É isso aí, o Neymar também fazendo história aí no PSG tem que ganhar a Champions agora, né Neymar? Me ajuda aí, companheiro, não só você, mas todo o restante aí da equipe parisense. É, meu filho, sei que não aperta as carças aí não, que o Pedro tá chegando, hein? Você fica de fora da seleção. Acorda, Pedrinho. Fica marcando aí pra você ver. Roseli, eu acho que dá tempo da gente falar do jiu-jitsu aqui ainda, né? Dá sim. Posso falar, vamos lá. No último final de semana, atleta formiguense Natália Suelen Campos, que representa a equipe Pantera Negra, Donizete Team, foi destaque na primeira etapa do 48º Campeonato Estadual Mineiro de Jiu-Jitsu, promovido pela FMJJ, Federação Mineira de Jiu-Jitsu, em Santa Luzia, em Minas Gerais. A formiguense foi destaque conquistando o primeiro lugar no pódio na categoria Faixa Roxa. Abre aspas. Agradeço a Deus pela oportunidade de conquistar mais uma vitória, com muito aprendizado e experiência. Agradeço também a todos os envolvidos que fizeram isso ser possível. Obrigada, fecha aspas, comentou a atleta. Parabéns aí, atleta formiguense, né? A gente falou hoje também no Jornal da Onda, muito legal, a gente fica muito feliz, né? Que uma atleta, uma mulher, ia aqui de nossa região. Com certeza. Consagrou aí em primeiro, não é? Não pode, em primeiro lugar aí, no Jiu-Jitsu. Natália Suelen Campos, sua linda. Parabéns, parabéns, menina! Que bom, uma formiguense aí, né? Se dando bem, fazendo o que gosta e ainda conquistando aí o primeiro lugar. Que bacana! Bom, Rosali, vamos fechar mais uma edição do nosso Onda Esporte. Amanhã a gente volta na sexta-feira, tem o sextou aqui no Onda Esporte também. Opa! Adiantar um pouquinho aí da rodada que vai, que vem vindo aí no final de semana. Tá certo, vamos sim, quem sabe a gente não traz aí uma novidade amanhã. E obrigada, Gabriel, obrigada, Mari, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a todos que nos assistiram, nos ouviram, nos acompanharam. Até amanhã! É isso aí, muito obrigada, pessoal, a todos vocês que fizeram companhia aqui pra gente. Muito obrigada, Roseli, Gabs, valeu demais. Amanhã nós estamos aqui novamente no mesmo horário. Eu e o Gabs um pouquinho mais cedo, a partir das nove, no Show da Onda. É isso aí, pessoal, um grande abraço, valeu demais. Vem aí o Pancinha, ele está de volta. Olha ele aí. Ai! O nosso tamo junto da sua. Onda West.